Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Meus amigos, foram feitos alguns vídeos referente aqui o que estou fazendo nesse lote, vai aparecer a playlist aí e são diversos vídeos para ajudar você no que você precisa quando você for a marcar a construção, a sua construção, o seu muro, a sua casa, enfim, dentro dos seus limites, do seu lote, tá? E aí eu ensinei, eu já tenho um vídeo no canal de alguns anos atrás, como fazer o gabarito, eu estou ensinando a fazer e agora eu fiz um outro vídeo também com algumas informações adicionais, tá? E o penúltimo que eu fiz agora foi em relação ao que? Como você, né, fazer aqui, a transferir, né, essa linha para o gabarito, uma vez que o primeiro tem que ser feito isso aqui, mostra para a gente, está no piquete, tá? E lá no fundo também já está apoiado no outro piquete, tá certo? Como é que a gente vai fazer isso? Utilizando o prumo, mostra pra gente. É importante que isso aqui, pessoal, seja feito de acordo, viu? Aí, tá vendo? Como é que funciona isso aqui, ó? Você pode utilizar também o nível de bolha, tá? Aqui, tá vendo? Você vai soltar o prumo aqui, tá vendo? Olha lá. É a coisa mais simples, pessoal, de fazer isso. Ou você pode utilizar o nível de bolha também. Olha lá. Aí você vai aproximando a linha, tá? O verdadeiro prumo, meus amigos, é esse prumo aqui, ó. Lembrando que a boia tem que fazer dessa forma aqui, ó. Olha lá. Aproxima bem pra gente aí, bem pertinho. Massa que dá pra encostar aí. Tá vendo? Olha lá, viu? Aqui passa aqui uma folha de caderno. Vamos botar mais um pouquinho aqui, olha lá. Vamos ser enjoados, vamos. Olha lá, olha lá, viu? Aí passa um fio de cabelo, tá vendo? Aí você vai marcar aqui, ó. Tá? Não é aqui não, viu, pessoal? Nem no meio. É aqui, ó. Feito isso, a gente transfere aqui pra cima, tá vendo? Você pode utilizar o esquadro, beleza? Mas aqui, como a gente já tem um pouco de experiência, tá certo? Mas é como se diz, ferramenta nunca é demais. Eu vou usar um prego 17x21, mas você pode usar um prego 15x15. Esse prego vai ser cravado no eixo aqui, ó. Tá vendo? Mostra pra gente aí de pertinho. No eixo. Toda marcação, pessoal, sempre é o eixo, tá? O prego tem que estar certo. No prumo, no prumo vertical, tá? E aqui é só pegar a linha, levar ela aqui e fazer o mesmo processo no gabarito lá. Só lembrar, mais uma vez, essa linha de baixo, antes de você fazer isso aqui, ela tem que ser esticada pra quê? Pra você delimitar o seu lote, tá? Depois é feito aqui, ó, nos limites, o gabarito, tá bom? Beleza? E aí é feita a transferência dessa forma aqui, ó. Tá joia? Espero ter ajudado mais uma vez. Valeu? Fui, um abraço e até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau.